O que acontece? O que acontece? Vai ficar com a pele? A pele está baixando se eu gosto. Esperou bater nela para dar uma coisa de dano para ver que não está levou? E escreveu meu celular pra minha mãe mandando... Só que esperar ela chegar. Vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu quero que você deixe o like, se inscreva no canal e vamos reagir aqui, ó. Aqui, ó. O YouTube que eu sou. Foda demais. Ramarim, bora. Lá para o vídeo de mim ver essa menina aí. Gente, beleza? Eu sou o Ramarim. E você é o meu irmão. Oi, gente. Vamos ao mais um vídeo. E hoje eu estou com uma menina. Oi, oi, oi. Que milagre, minha Deus, só tem um menino no canal, gente. Como é que estão, gente? Nossa, dá muito tempo, né? É isso aí, galera. Hoje eu estou com uma música, galera. Faz muito tempo que ela não apareceu no canal. E hoje eu desafio ela para uma corrida, like a box. Você não grava nada? Ah, ó. Eu vou dar tudo de mim, hein? Tudo bem. Vamos ver, gente. Vocês muito bem sabem como funciona o abrigador de bloco. É uma linha reta com várias like boxes. Tem que ir a aprender as like boxes até chegar no final. E quem chegar no final vence, beleza? Então, vamos lá. É um desafio de menino, verde e menina. Aqui é a cor verde que ela gosta tanto, né? Não é rosa? Não é rosa. É verde que ela gosta. E aqui é a cor azul. Ela pode ser rosa porque é menina. Mas ela não é verde. Então, vamos ver o que é. E aqui é a picareta, a picareta e a menina. E vamos lá. Corrida do que dá aqui. Olha só, do que dá aqui. Olha só, pode começar. O que você acha? Já começou. Então, a gente vai para você também. Vamos lá. Vamos lá, Flore? Chega. Eu vou te dar uma coisa. Chega, tem a chave. Chega. Vai, cair. Aê. Tchau, gente. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, o que é? Olha só, o que é? Olha só, o que é legal, gente. Ela me deu uma flor. Eu dei duas por mim, é. Olha só, o que é? Já ficou de novo, meu Deus. Mostra pra você, né? Olha, já pareceu a pessoa aqui, né? Vamos ver. Já te dei, ó. Dele, em meia hora, já tem que fazer. Vamos continuar esse negócio. Fica, galera. O menino ou o menino? Fica, tá? É, não sei. Eu estou... Eu estou... Estarei nos comentários, gente. Quem é melhor no Minecraft? Se ninguém vai, vai, não sei. Vai, não sei. O que é isso? 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 O que é isso?